Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partida amistosa com o Jean do canal Encanador Chapado, um dos caras que tem o maior canal de pés, um dos mais relevantes de pés aqui no Brasil e é um cara que é um fã da franquia que parece que anda meio decepcionado aí, que nem eu, mas acredito que também um pouco empolgado para 2022. Então a gente vai estar nesses dias que antecedem aí falando bastante sobre o pés 2022. Eu decidi chamar ele para a gente bater uma contra agora que ele comprou um PCzão aí e a gente pode jogar a nossa partida no manual. Fala aí Jean. E aí Baltar, tudo certo? É isso mesmo cara, é só a única parte que você se engana, ou é um dos maiores canais, eu ainda sou, eu sou um dos mais velhos, aí você estaria certo, mas maior, a gente está aí sempre crescendo igual um passo de formiga e sem vontade, como diria o Lula Santos. Mas é um dos mais influentes ainda é, né? Pode ser, pode ser, pode ser para o esgoto da sociedade do pés, somos nós aqui que só votamos pelo manual, é a galera que ninguém ouve, só se ouve. Isso aí, é entre a gente, né? Underground. É entre a gente, a nossa pequena comunidade unida aqui. Então a gente vai jogar uma partida aqui de 15 minutos, né? Com tudo no manual e vamos iniciar aqui, qual time que tu vai pegar? Pode botar iniciar aqui já? Pode botar, só colocar iniciar aí já vai. Iniciar, a gente podia botar a final da Euron, o que tu acha? Pode ser, pode ser. Então deixa eu pegar, tu vai torcer para quem? Ah, eu sou sempre contra a Inglaterra, é a minha torcida. Porra, eu também sou contra a Inglaterra, mas deixa eu pegar a Inglaterra. Eu pego a Inglaterra, tu pega a Itália, então. Show. Se eu perder, eu já tenho uma boa desculpa, né? Fala, não, perdido. Não, mas não, tem os números ali, ó, seu ataque é melhor, você tem Hurricane, pô. Furacão de perder gol. É, grande furacão, tem o saco. Só bota o jogo à noite para não atrapalhar a iluminação, pode ser? Beleza. Show de bola. Não lembro de fazer isso, mas eu vou procurar. É no estádio, estádio, isso. Tá. Noite, beleza. Vamos lá. Chuva não, né? Botar no... Sem chuva, né? Ou não tem problema? É, por mim pode deixar chuva, a parada fica na raça. Vou botar aleatório, então. Show. Aleatório. Estádio, estádio próprio, beleza. Vou botar o Henderson aqui no meio. Eu gosto do Henderson que me lembra o Cacace. Cara, o time é bom pra caralho da Inglaterra, mano. Eu sou um fã na seleção italiana, olhando esse time aqui, vendo que esse time chegou na final, dá uma tristeza. Pelo amor de Deus. Dá não, mano. Os caras, tipo, os caras bons é o Borut e o Chiellini, tá ligado? O resto, é o meio é bom, mano. É, o ensino é bom, cara. É, é. Sim. Vai, né? É mais ou menos, assim. Ele seria um bom reserva. Para segurar o tempo, puxar um contra-ataque ali quando a galera está cansada. Aí ele é top. Tá bonito que tá com os uniformes da Euro já, né? É, tá tudo bonitão, cara. Tá tudo certinho. Me levando a porra do jogo. Vamos ver como é que vai ficar. Bora lá, rola a bola, hein? Está valendo. É aqui. Grande final da Euro. Final triste da Euro, na minha opinião. Tá dando uma bugada aqui no ultrawide online do PES. É uma foda, cara. Quer que... Não, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É por causa do monitor. Eu tinha que ter botado na televisão. Ah, tá. Já sai jogando na Inglaterra. Sterling. Sterling. Perdeu. Sterling, filho da mãe, hein? Sterling... Cara de pau, né? É. Nossa. É, muito tempo sem jogar no manual, né? Danice. Nossa, meu... Não foi nada naquele lance. Você viu os caras lá falando que não, não foi nada. Pô, ridículo. O cara torcendo descaradamente pra... Sim. E quando é o Neymar que se joga os inglês, meu Deus do céu, né, mano? Só falta botar o cara lá no campo de concentração aqui. Que tem de raiva dele. São uns hipoclitinhas mesmo. O cara tem cinco na zaga da... Verratti. A lésbica do futebol. Passou. Opa, chega o Philips. Esse é o cabelo mais feio da Eurocopa. Sancho. Sancho não joga, né, cara? Os caras não colocam ele pra jogar, né? Ele jogou um jogo. Jogou contra... Técnico é retranca em... Contra ataca. Ele é melhor que um cara que tem habilidade, eu acho. Ah, ele não gosta de habilidade, não. A Inglaterra vai se segurando. Futebol pragmático dos ingleses. Vamos lá, Imóvel. Uxi. Caralho. Rola minha? Ah, já tá roubando já. Agora estão roubando pra Itália. Já. Ah, mas contra a Inglaterra vale, né? Não. Nossa senhora. Tem tempo que tu não joga, né, no manual? Tem, tem. No manual tá com o tempo. Tô jogando só FIFA 12. FIFA 12 no manual não rola. Muito ruim. Que isso, zagueirão? Era pra dar uma porrada, o cara deu uma cabeçada. Tira o Imóvel. Fez o corte, vai bater no gol! No pau pelo lado de fora, hein? Olha lá. O pau tremeu já. Grande pick for face. 15 cagadas. Esse goleiro é muito louco, mano. Muito louco. Nível higuita ele. Deu sorte, né? O número de cagada que ele fez era pra ele tomar uns dois gols. Porque o time da Dinamarca é muito ruim, cara. É, muito ruim. E mesmo assim, era pra ter ganho, tá ligado? Eu fiz o gol contra e pênalti inexistente. É. Verdade, né? Agora é o pílido. Chuverinho inglês. Única jogada da seleção inglês. Que isso? Era da de letra ali, né? Mas... Que caralho? Impedido. Impedido. Ah, tava impedido? Nossa, mas muito pouco, tá ligado? É o VAR mesmo aí, ó. Tá bom aqui que o VAR chama na hora, né? É. Olha lá, ó. Grande Sterling folgado, não foi nessa bola. Olha lá, jogadinha. Vem, Kiesa. Vem com ela, Kiesa. Opa! Que isso? Já chega o Shao e dá nele. Que isso? Vai lá, Juizão. Olha o Juizão Sul-Americano. É, pior que é, né? Olha lá, hein? Agora... A bola na área. Subiu! Tira a zaga inglesa. Jorginho, brasileiro. Meu Deus. Meu Deus, aguentou dois. Aperta a zaga. Subiu, hein? Tô aqui embaixo. De Lorenzo. Olha o pichado. Olé! Não! Que isso? Cheio de habilidade, mano. Olha o Harry, que nem tá apagado no jogo. E o PES 2022 aí, gostou? Terrível, né, cara? PES Mobile. Pô, tipo assim, olhando esse aqui, eu não acredito que os caras vão dar... Eu também não acredito, cara. Eu gostei tanto desse jogo, tá ligado? Olha lá. Nossa. Igualzinho a Immobile mesmo. É, igualzinho. É verdade. Realista, né, pô? Mas não dá, né, cara? A hora que eu vi aquilo... O pior é que eu tava sem PC quando saiu, né? E aí eu baixei no Play lá pra jogar. E aí não conseguia. O meu Play tava dando problema, eu não conseguia jogar. Não achava adversário. Caralho, não tinha ninguém mais jogando, né? É, não, eu acho que deu erro só, porque o meu amigo conseguia, tá ligado? Aí o meu não achava adversário, de jeito nenhum. Demorou uma semana pra conseguir achar. Se era um teste de conexão mesmo. É. Aí quando eu consegui jogar, cara... Meu Deus, cara. Eu falei, não pode ser, cara. Primeira coisa, não dá pra trocar de jogador no analógico, tá ligado? A melhor parada que eu inventaram. Não dava. Tiraram essa mecânica. Eu falei, puta, é o jogo de celular. Porque no celular só tem o analógico, né? Que é só o analógico de movimentação. Aí na hora que eu falei, puta, os caras botaram de verdade um jogo de celular, tá ligado? Que absurdo, cara. Mas tem umas mecânicas novas, né? Tem, tem o de defender a bola lá, que o cara dá uma bundada no... É ridícula aquela defesa. Tem a... Tem o chute rasteiro agora, né? Mas chute rasteiro você teve, né? Tipo, eu não percebi. Mas agora é diferente. É diferente. Tem um botão pra chute rasteiro. É a barra fica vermelha até uma certa... Até um certo lugar. O gol! O gol! Olha! Tiro e Bobini! Que é isso. Ciro Bottini aí também, ó. Grande parente. A Inglaterra tomando do próprio veneno, hein? Chuveirinha. Olha lá. Pô, zagueirão. Tipo assim, não sobe dois no pés, né? Não. Não sobe. É, um só, né? Ou você tá controlando o cara ou ele vai ficar no show. Olha lá. É o Maguire? Ah, mas é que é o Maguire. Tá certo. O Maguire não faz nada. O Maguire tem jogado bem aí. Eu não gosto dele não, mas ele tem jogado bem. Agora a Inglaterra precisa sair. Já tomou gols 25 minutos muito cedo, hein? Perderam em casa. Estamos fazendo aqui, ó. Essa aqui é uma... É uma simulação realista. Simulação da Euro. Do que vai acontecer. A Inglaterra vai perder, Rodrigo. Sinto muito. Mas é a verdade. Se ganhar, a Eurocopy está manchada. Teremos muitos textos de... Se você soubesse o que aconteceu, ficaria enojado. Ficaria enojado. Ah, vem a Inglaterra. Olha o Luke Shaw. Luke Shaw. Ai, carai. Luke Shaw só sabe dar a bola pra trás. Ele pega ali na lateral e dá pra trás. Não, eu acho que desviou em mim, assim. O zagueirão deu uma assolada ali. Ih, rapaz. Olha o chuveirinho. Vai sobrar no chão. Foi você ou eu que cabeceou essa bola? Não sei. Puta que me pariu de novo o pedido, mano. A linha burra está funcionando. Está inteligente. Eu estou achando maneiro esse time da Inglaterra. No videogame, né? É, no videogame. No videogame. Iesa. Ih, rapaz. Iesa é maluquinho, né? Tomou. Maguire. Sterling. Já deixou pra trás. Corre o Sterling. Vai com o Sterling. Puta que me pariu. Obrigado. Realista também. Tentou cruzar, não sabe. Ou é rasteiro. Lá vem. Ui. Caraca. Eu ia lá quase. A bola passou no meio das pernas. Faltou. Estava fechado, time. Deu no meio. Sancho Panza. Lá vem ele. Vai procurar o furacão de perder gol. Ele já estava engatilhado. Primeiro jogador aposentado a jogar na Eurocopa. Porra. Ele vai ser campeão aposentado. O cara está ganhando lá. O INSS lá todo mês. E ainda jogando na seleção. E ele entrando na cabeça do Alba, mano. É todo feliz lá na cobrança do pênalti. O Alba boladão. Vamos lá, Kiza. Olha lá. Nossa, por exemplo. Insigne quase deu certo. Cara, foi o Insigne esse Nanico aí? Foi, caralho. Voou, mano. Levinho, né, cara? Tem umas pernas fortes. Olha lá. Caralho, pulou alto mesmo, né? Pulou. Acho que ganhou do Henderson ali. É. Tiro Imobili sendo o nosso herói. Mas o jogo ainda está... Acho que é bom no manual. Tem mais tempo, né? Aí dá para... O bagulho ainda não está... Filipe. Black Filipe. Pegou ali. Fecha ele. Fecha ele lá, Jorginho. Olha o Shao. Tenta achar. Olha o Sterling. Caralho. Já botou na frente. O Sterling está rabiscante aí. O Sterling está foda. Menino Neymar está me lembrando o Sterling aí. Ih, rapaz. Não. Olha o Harry Kane. Mira. Chega batendo. Ui. Tá que o pariu passou muito perto. Caralho. Olha aí, ó. Olha o que eu falei. Valeu, time inglês. Eu bombardei inglês. Quase, quase. Donnarumma, traidor. Saiu do Milan para ir para o PSG, cara. Que triste. Ah, é? Porra. E lá tem o Nava já. O Nava vai sair? Provavelmente, né? Vou voltar para o Real Madrid. Não dá para ir lá, né? Agora tem o Courtois lá. Ele saiu por causa do Courtois, né? Eu acho que foi. Mas eu acho que ele é melhor que o Courtois. É. Acho que é. Acho que ele é bom. O problema dele é que ele é mais baixo, né? O Courtois é muito alto aí. É, o Courtois é muito alto. Mais fácil para ele agarrar também. Mas... Mas em qualidade, eu acho que ele é melhor também. Ih. Ai, cara. Eu desisti, tá, né? Ai, merda. O cara estava girando ainda. Bora. Olha o Barila. Olha o Barila. Meu Deus. É, ganha a Inglaterra. Boa quiesa. O jogo vai ficando pegado. Ai. Pô, já acabou o tempo, mano. É que eu costumo jogar com 25 minutos o jogo, cara. É. Esse aqui só dá no 15 no máximo no online. É. Vamos lá, hein, sim. Olha o bom do manual, ó. Todo mundo sai da frente. A gente toca reto. Olha a bolinha. Hum, não deu certo. Mas eu vou voltar aqui. Tiro. Vamos lá, tiro. Nossa. Errou a bola. Tiro, imóvel. Boa. Ai. Uh. Um a zero por enquanto. Itaia respira. O ar de campeão, hein. Mas tá lá. Tá pegado o jogo. Tá equilibrado. Vamos lá. O time vai continuar o mesmo. Rola a bola. Tá valendo. Tripier. Upa. Como em seguir. Não desiste. Puxa. Não saiu, hein. Caralho. Pra mim ia sair, mano. Saiu a minha. Tentou dar uma caneta no Tripier. É. É fácil, né? Então a gente tenta, né? Meu Deus, que toque. Olha o Harry. Alguém tem que tocar pro Harry aqui, né? Se não. Deitado. Passa lá. Ai, bosta. Foi. Hum. Rapaz. Sabia que ia lá. Olha o Sancho. Time inglês. Chega ali e dá pra trás. Hum. Vai donar uma. Vai donar o quê? Porra, esses de goleiro são muito prego, né, cara? Muito prego. Muita preguiça. Só botar a perninha ali que passava. Tira daí, Keline. Boa. Olha lá. Imóvel. Contra-ataque. Já vai matar o contra-ataque aí. Chegou, Walker. Que bola. Vamos em cima. Vamos em cima. Vamos em cima. Meu Deus. Veio três caras pra cima. Chega. Meu Deus. Deu certo. Zera, caralho. Deu certo. Passa lá, Imóvel. Olha a bola. Vamos, Imóvel. Ajeitou bem aqui. Que caralho perdeu. Passou, Imóvel. Vamos lá, Imóvel. Puta... Porra, viu como o zagueirão saiu, mano? Olha só. Isso que é foda do PES, essa troca do cursor. Olha só como o zagueiro vai sair na hora que tu recebe a bola, ó. Ah, não deu pra ver. Uou, acho que foi aquele que deu o carrinho. Ele foi lá pro outro lado. Foda, cara. Quase, hein. Pena que é o Imóvel. Boa jogada, boa jogada. Se alguém que sabe chutar a bola... Olha o Sancho. Pegar junto. Sini tá... Tá querendo o jogo. Ai, rapaz. Ai, merda. Entregaram. Entregaram. Com a Inglaterra, não pode tentar tocar a bola, cara. Tem que chutar pra frente e correr. É, correr todo mundo. Felipe. Por que o Henderson é reserva nesse time da Inglaterra? Não sei, cara. É bom, né, mano? Nossa Senhora. É um dos melhorzinhos ali desse meio-campo da Inglaterra. Ixi, olha ele aí de novo. Opa! Ai! O que é isso? Gente, barila. Kung Fu Fighting. Bota na área. Tira aqui a Eline. Ih, tomou a frente. Que Eline. Tchau. Lustrosa. Tocar embaixo. Tocar embaixo. Merda, eu não consegui pegar nenhuma vez. Pega ele. Ui, ui. Olha o cruzamento. Segura. Vamos lá, Emerson. Outro brasileiro. Tem dois brasileiros nesse time, né? Acho que tem três, né? O Toloi também, né? Ah, é o Toloi também, né? É verdade. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, não deu pro Jorginho. Ferrou. Vamos contra o ataque. Segura ele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha aí que ele botou lá fora o furacão de perder gol. Que jogada foi essa? Esperou até o último momento do abre-vindigo ali. O Keline caiu. Quase. Essa mãozinha no chão que eles fazem, que eles vão dar uma girada. Dá atenção, desgraçado. Vai lá. A Inglaterra vem com tudo pra cima. Meu bem. Boa, Emerson. Aperta os dois aí. Minha, minha. Minha, Juizão. A Inglaterra tá dobrando a marcação. A Inglaterra tem uma cara de Paraguaia, não tem não? É. Nossa. Ih, rapaz. Vamos lá. Vai pegar juntos. Meu Deus. Ai. Boa noite. Ficou em cima um pouquinho aqui. Eu não fiz nada nesse jogo, hein? Triste. Jogou mal. Acho que ele fez o cruzamento, não fez? Ah, é verdade. Ficou. Chega os ingleses. O cara deu assistência foi que ele não fez nada. Sterling. Apertei o jogo. Tá parecendo a Euro de verdade agora. Sancho. Apertei o pança. Ai, perdeu. Vamos lá, Imobile. Caralho. Walker. Essa cabeça ela ficou meio esplendida. A bola não fez sentido. Que isso? Chega o Henderson. Juiz manda se siga lá, pelota. O time inglês vai perder na cabeça. Eu não gosto que eu robo contra eles. Que isso? Mais uma vez. Ai, jogadão. Nossa. Tô muito óbvio nesses trilhos aqui. Ih, rapaz. Deu errado. Ih, rapaz. Pra cá atrás. Tomou. Mais uma vez. Demora, Imobile. Puta merda, Harry Kane. Deitou no Harry Kane. Olha o Harry Kane quase, viu? Nossa senhora, maldito maluco, lateral esquerdo. Pô, Harry Kane, ao invés de correr aqui, mano. Segurou, segurou. Tocaram o meio. Olha lá. O carrinho na frente. Tem o Henderson. Ele não recebeu. Sterling. Perdeu o Sterling. Puta merda, Sterling. Tchau. Que isso? Não. Boa. Tá faltando. Pega. A Donnarumma agora... Agora foi bom. E a Inglaterra começa a ficar desesperada. Trai bola. Não acredito que não sei. Até soltei o controle. Puta merda. Pô, Emerson. O que é isso? Por que foi o Sting na bola? E jogar com esses jogadores habilidosos é bonzão, mano. Os caras dão vários dribs diferentes, cara. Com o Sancho ali, deu um drible. O Sterling. Sim, sim. Aí o Neymar nesse jogo, que é muito bom de jogar com ele. É o mais da hora de jogar. É, o Paz não jogou com o Neymar. Ele é o mais divertido do Paz. Harry Kane. Olha o furacão aí. Bateu bem com o goleiro. É, tá começando a gostar do jogo. Acho que eu vou substituir aqui. Que beleza. Entra aí, Bernadeschi. Vai tirar? Cabelo loiro. Vai tirar o Kiesa. Tá cansado. Puxar. Fazer uma puxadinha de contra-ataque ali. Vai botar lá dentro. Meu Deus. Voo, o goleiro do Aruba. Bola pra frente. Fazer o pivo. Nossa. De goleiro pra goleiro. É o manual. É o manual. Faz tempo. Olha o Walker. Bota o time todo pra frente. Walker de zagueiro. Tô tendo dificuldade pra ganhar do Walker de zagueiro. É complicado. Vai pra frente, zagueirão. Olha lá. Bernadeschi. Olha o Bernadeschi. Shaw. Sterling. Botou lá dentro pro Harry Kane. Chega aqui. Caralho. 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 Vamos que eles vão fazer cagada. A gente tá ganhando. Tem que segurar. Tá no seu 84 já, time. 85. Que vai ser segurar. Tampouco eu vou achar o pênalti. Bora, Sancho. Segura lá. Não. Ih, rapaz. Tira daí. Meu Deus. Vai. Vamos lá, Imóvel. Tira do jeito que dá. O time da Itália. Chega, todo mundo. Toma mais uma vez. Walker. Não. Pega o goleiro. Jesus. Ih, deu errado. Que isso? Vai na bola. Deu certo. Tira daí, Verratti. Tira mais uma. Cara, não tem ninguém do meu time na frente. Isso que eu nem botei no defensivo, hein. Aí, ói Deus. Chiellini. Chiellini tá salvando aqui, hein. E toma o drible lindo. Caiu os dois. É o contra-ataque. É pra matar o jogo. Vamos lá. Não, mais forte. Zera, Zaga. Olha ele aí, o furacão. Vira o jogo. Vira o campo. Aqui tá o Maguire lá no ataque. Bora, caralho. Bora, jogador. Meu Deus, não. Não. Não, Início. Boa, ok. Passou pra todo mundo. Bugou todo mundo. É, vitória horrorosa. É campeão, Itália. Que jogo feio. Caralho. Eu acho que tinha que ser mais tempo, né. Pra poder dar pra... É, tem que ser mais tempo. No manual, assim. Tem uma... É, nesse online, assim, eu não sei como é que tem. É, então. No online, acho que não tem. Porque é travado, né, pelo servidor. É, acho que é travado 15 minutos. Que bosta. Mas deu boa, pô. É, foi maneiro, foi maneiro. Vemos um jogo feio desse, foi divertido. Aí, ó. Imóvel e 7,5, hein. Que é isso, hein. Melhor em campo. Grande ídolo. O time da Inglaterra pressionou. Mas não conseguiu. Mas aí não teve nenhum juiz. Não teve ninguém caindo dentro da área, né. Pois é. É, o Vaz só atuou contra. Esse daí eu pensei que fosse entrar. Pra fora. É, isso aí. Foi maneiro, né, cara. É muito bom poder jogar... Poder jogar assim o PES, cara. Pô. Cara, é... É muito divertido, cara. Nessa... Antes da... Da... Da pandemia aí, né. Tinha um... Tem o meu vizinho aqui, que agora ele tá morando na Nova Zelândia lá. Caramba. A gente jogava o PES 2019. E a gente botava... Jogava no... Não jogava no manual, né. Que ele não jogava no manual ainda. E eu também não jogava naquela época. Mas a gente fazia o... Sabe aquele modo aleatório que tem no PES? Que você escolhe os times e ele monta um time aleatório. Sei, sei qual é. Então, aí a gente botava isso, né. Jogava no Xbox lá. E daí botava 20 e poucos minutos e ficava jogando, cara. E, cara... Mesmo jogando normal assim, né. Sem ser no manual. Que agora no manual que eu descobri o manual é mais divertido ainda. Mas já era legal, tá ligado? Esses versos, assim, com muito tempo. É, não. É muito maneiro. Eu lembro que quando eu era mais novo eu jogava com meus primos, assim. Com um amigo meu que ia lá em casa jogar. Porra, é muito bom jogar assim. Muito bom. É muito bom. Naquela época nem tinha essa porra de manual, né. PES 2006, 2007, 2008. É muito bom. A gente tem jogado muito no canal, lá na Twitch. A gente usa um programa chamado Parsec, né. A galera entra aqui no meu computador. E a gente joga 10 pessoas. 10 não. São 8 pessoas, né. Contra o computador. Mas a gente consegue jogar o campeonato. Porque é como se fosse local, entendeu? Ah, entendi. Foi tipo o Master League, assim. Isso. A gente jogou duas Eurocopas. Uma com a Suécia. A gente perdeu nas oitavas. E depois jogamos uma com a Áustria. A gente perdeu na semifinal pra Croácia. Foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Aí a galera conecta aqui e joga como se fosse local, entendeu? E é foda assim, porque é tipo... Que nem a gente vendo isso. A própria empresa não dá opção pra gente fazer isso, tá ligado? Isso que eu acho muito triste, né. É uma coisa tão simples que nem a gente jogando aqui online. Por que que eu não posso colocar 25 minutos pra eu jogar aqui? Pois é. Qual é o motivo? Qual é o problema, né. Vai ocupar a sala dos caras, né. Como se tivesse um milhão de pessoas jogando. 10 minutos a mais, tá ligado? Muito escroto, cara. Muito escroto. Devia ter uma opção pra jogar. Tipo, 45 minutos cada tempo, tá ligado? Pois é. Tinha que ser assim. Pô, tu vai jogar a Master League. Tu cria tua sala lá. E chama as pessoas pra conectarem. Você usa o save do teu jogo ali. Todo mundo joga. Pô, é tão difícil fazer isso, né. Que... Não, e até que nem os jogos mais antigos. Tinha as opções de você jogar em LAN, né. Aí, por exemplo, mesmo que eles fechem o servidor, você consegue usar o ramache lá. Você joga ainda com outras pessoas, né. Agora, nesses novos, nem vem mais essa opção, né, cara. Então, eles tiram a opção de LAN completa do jogo, né. Tiram a opção de você se divertir. O pé já não tem nada pra tu fazer no jogo. Tu abre o MyClub lá, o primeiro pacote já vem Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé e Neymar. Aí, uma semana depois, não tem ninguém jogando mais aquilo. Não, e mesmo você joga e é chato, né. Porque, tipo, todos os jogadores, todo mundo tem os caras ultra mega tunados. É. É graça, né, cara. Fica chato. A EA, mesmo sendo uma merda, acaba dando um banho no PES. Ah, isso aí. Em coisas pra se fazer é... Até no, como diria o Rodrigo lá, né, nos menus, é tudo mais bonito, tudo mais intuitivo, né. O PES é a parada japonesona, parece as paradas dos anos 90. Sim, sim. É um menuzinho do lado, que os negócios, pô, é muito dojo. A gente deu azar, porque as duas maiores empresas que fazem jogos de futebol é a EA, né, que não precisa falar nada, né. Sempre foi meio zoada. E a Konami, que era empresa boa, agora tá virando empresa lixo total, né, nos últimos anos aí. Acabou com todas as franquias dela, só tá focada em jogo mobile e pachinko lá, né. Pois é. A aposta dos japoneses lá com as bolinhas de metal lá. É, e cara, estão dizendo que pode ser que esse PES aí seja totalmente de graça, né. É, eu vi. É, o rumor, né, como é sempre bom dizer, é que vai ser totalmente de graça pra poder... ser multi-plataforma também, né. Todas as plataformas vão enfrentar umas as outras. Todas as plataformas vão ser ruins, né, dessa vez. É, então, aí por isso que o jogo... Por isso que eles pegaram a base do mobile, porque daí roda em tudo, tá aí. Aí você vai poder jogar mobile contra PC, contra Play, contra Xbox. Meu Deus do céu. E vai ser uma tristeza de todas as plataformas. Cara, esse PES 2021 aqui, se eles fizerem isso, acredito que esse aqui vai ficar igual o bomba PES lá do Play 2, que o nego joga até hoje. O nego vai ficar modificando esse aqui e jogando esse. Com aquele PES lá que eu te passei lá, que tem todos os times do mundo. Depois tu faz um teste lá e mostra pra galera do teu canal. O nego vai se amarrar naquele... Era uns três dias pra eu conseguir baixar os 130 GB lá. É, 130 GB. Eu baixei ontem de novo. Mas tem tudo, 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 tudo. Grito de torcida. Tem até do Libertar da... É Uruguai, o Libertar? Paraguai, né? Faço a mínima ideia. Sei que eu conheço o nome só, mas eu não sei. Tem de todos os times do mundo. Até do Catar. Tem porra toda. Galera, então é isso aí. Agradeço aí a presença do Jean aí. Me venceu. Eu deixei porque eu queria que a Itália fosse campeã da Euro. Visita, né? Bom anfitrião. É, isso aí. Bom anfitrião. Quando eu for lá no canal dele, eu vou reivindicar a vitória. É isso aí. Mas eu sou o mau anfitrião, já vou dizendo pra você. Então é isso aí, galera. Valeu aí quem acompanhou. É nóis. Tamo junto. Segue lá o canal do Encanador Chapado. E até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Tchau. 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 Tchau.